GENETAMENTE, VARONE, LOVE, FUNK! Voltamos! 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 Você faz com a perna! Dessa vez vocês! Dessa vez vocês! Não, não, dá, dá, dá! Deixa eu gravar, deixa eu gravar, deixa eu gravar! Deixa eu gravar o nosso parceiro é isso! Canal de... Nossa, você tem que mostrar! De break! Você tem que mostrar! Gasta aí que ele faz com a perna! Peraí, mas eu sei! Dessa vez vocês! Vai começar para vocês aí de casa! O jogo do elogio! Gostei da animação! Porque criticar é fácil! Agora elogiar, né? Elogiar! Agora vamos lá! Vou começar pelo Douglas! O que você acha do Douglas? Legal! Vai ser um jogo... Calma, bebê! Tá carente? Calma! Dá um abraço no Douglas! Vai! Um abraço! Aí! Então vai! Douglas! Muito legal e divertido! Douglas! Legal! Ah, eu não senti não! Eu estou brava com ele! Não tem como elogiar! Não, é jogo de elogio irmão! Esquece! É legal! Só isso? Não tem mais qualidade nenhuma? Tá! Não, ele é legal, divertido, extrovertido e carinhoso também! Certo! Carinhoso! Ele é muito gente boa e divertido! Certo! Ele é muito da hora! Eu gosto muito dele! Certo! Ele é bravo! Nem conheço! Ele é muito gente boa! Ele é bravo! Ele é bravo! Nem conheço! Ele é muito gente boa! Eu gostei muito dele! Tira a máscara! Cheio de corona! Você! Ele é legal! Certo! Uma pessoa simples! Ele é muito bonzinho! E gato! Tá! Ele é legal! Só isso? Só! Ah! Legal! Tá bom gente! Elogio! Ele está economizando! Para criticar todo mundo tem metralhadora! Para elogiar ninguém tem bala! É verdade! É verdade! Ele é um menino muito legal! Incrível e extrovertido! Incrível! Certo! É! É! Certo! Como não faz nível? Você gosta de plantas? Gosto! Eu adoro! Na bateria! Ele corta! O açougueiro não cortou esse vídeo! Corta no meio! Obrigada! O que eu acho do Dougal? É! Eu acho... Eu não acho nada! Ele é legal! É! Eu não acho nada! Vai irmão! Eu não acho nada! Ele é um menino que se esforça! Eu acho! Pelo meu ponto de vista! Vou analisar mais! Nossa! E você Maroni? Próximo! O Douglas é um menino legal! Um moleque pureza! Bonitão! Se eu fosse mulher eu pegava! Ah! Eu também te pegava! Agora vamos lá! Rapunzel! Quer que você ajude a Rapunzel Douglas? Ah! Ela é gente boa e engraçada também! Certo! Lá na praia a gente ficou conversando pra caramba! Certo! Rapunzel! Ela é bem simpática e gente! Muito simpática e bonita! Gente boa e carinhosa! Ela é um amor de pessoa e ela é esforçada! Rapunzel! Ela é daora! Rapunzel! 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 Rapunzel é uma mil graus! Ela é muito simpática! Ela é daora! Eu também não conheço! Não tenho nada pra falar! Não conheço! Mas é porque é gente boa! Tem um cabelão! Tem um cabelo! Tem um cabelo! Tem! Por isso que é Rapunzel ali ó! Olha o tamanho do cabelo! Ah! Agora eu conheço! Agora eu conheço! Ela é simpática mas eu quero conhecer mais dela! Tá! Simpática mas ainda não tive muitos momentos com ela! Certo! Acho ela legal! Bonita também! Certo! Quem? Rapunzel! Eu acho ela uma pessoa muito legal! Me dei super bem com ela! Certo! Se arrumar a zona que você fez aqui tá? Você tá achando que é só cortar? Você já falou? Você? Então fala! Ela é uma menina de um bom coração! Hum! E é isso! Não parece que a Elie fuma um baseadinho? Ah! Faz! Ela tem um bom coração! Eu não enxergo! Então tá! Você não enxerga? Milp! Não! Eu sou milp! Certo! Vamos falar! Acho que pra falar dessas duas ainda não dá! Mas elogia aí com alguma coisa! Vai! A Gi! Porque elas é a primeira vez! Eu gostei muito dela! Eu achei que ela ia ser chata mas... Amei! É! A gente gravou bastante vídeo juntos! Inclusive! Aguardem! Fala da Gi! Você que convive mais com ela! A Gi! Ela é uma menina incrível! De um coração bom também! Às vezes eu me irrito com ela mas eu amo! Não! É só elogio! Esquece as mágoas! Então não! Como pessoa em pouco tempo conhece você é muito incrível e muito linda! Eu acho ela simpática porque ela me chamou pra gravar! Ela é um amor de pessoa! Ela é legal! 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 Não conheço muito ela! Acha ela bonita e legal! Não tive a oportunidade de conhecer muito ainda! Não vou falar coisas que eu não sei! Mas ela é bonita! E da hora! Também nunca troquei muita ideia com ela mas pelo pouco que eu troquei eu vi que ela é da hora! É quem? É quem? Eu não vi! A loira! A namorada do outro ali! Ela é da hora! Eu falei com ela já! Ela é maneira! Certo! Olha a chave! Certo! Já falei! Não tive momentos com ela mas ela não! Certo! O pouco que eu... Para Maroni! O pouco que eu conversei com ela eu pareço uma menina muito maior! Certo! Ai! Ela é um amor de pessoa! Ela é um... Eu ia falar isso agora! Ela é um amor de pessoa! Não tive nenhum problema com ela! Certo! Acabou? Próximo! Teles! Vamos lá! Teles! Acho a Teles da hora! Gente boa também! Engraçada pra caramba! É isso! Tá! Ela é uma boa profissional! E uma pessoa muito legal! Certo! Maravilhosa! Não tem nem o que falar! Certo! Ela é muito esforçada e eu gostei dela! Certo! Certo! Posso falar? Certo! Ela é uma pessoa incrível! Ela... A energia dela é muito... Eu vou parar de falar assim! Ela tem uma energia muito boa! Ela é muito esforçada! E ela é incrível! Certo! Eu acho ela uma pessoa muito fiel! E eu tive muitos momentos com ela! Gosto muito dela! Ela não te estranhou não? Não! 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 Eu tinha que... Na metade! Eu entendi! Ela é muito legal! Daora! E tipo... Aumenta o volume depois! Nossa! Verdade! Né? Não! Só mais dois voluminhos! Ela é bonita! Daora! Ela esforçada! E ela vai ter muitas coisas boas na vida dela! Nossa! Eu... Eu... Ela... Ela é muito maneira! É BF dentro do barraco, né? É! Que que é BF? Não sei! É BF! Ah! Ela é elogia da cabeça! Ele foi a sua brasileira Alaska! Tá diferente de pegar! Calma, 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 calma! Calma, calma! Tsss, tsss! Vídeo! Estamos gravando... Vamos respeitar o vídeo, por favor! É quem é Teles? É! Não vou com a cara dela que ela significa... Deixa eu falar. Não, é elogio... É elogio, calma! Ela fica elodindo, cai... Ah, ela, ela é elogio... Ela é maneira! Certo! Então tá bom! Pera... Aה, Turner é engraçado А incrível! A primeira pessoa que me dei muito bem no barraco é uma Teles. Também. A Thélice é demais, gente. Sem palavras pra Thélice, ela é top. Top. Eu acho a Thélice, ela é só incrível. Eu gosto muito da pessoa que ela é. Top. Já foi? Já foi. Vamos lá. Iara, gente. Eu? É. Ela é uma pessoa que a gente se dá super bem. Ela é muito legal. Ela tem um coração muito bom e ela também é uma ótima personagem. Certo. Ah, eu adoro ela. Certo. Ela é legal, gostei dela. Certo. Só sobre tudo que elas falaram, como personagem, ela é incrível profissionalmente. E como pessoa, mas ainda, ela é incrível, surreal, energia. Tem alguma indiferença entre vocês? Pra nós já abraçar agora? Não, mas já foi acertado. Tudo bem. Tudo bem? Sim. Carioca pra todas, então. Não. Só pra ela agora. Só pra ela. Não, tem uma indiferença, viu? Como pega no pulo. Não, nossa. Não, mas é o jogo do elogio. Depois é outro vídeo aqui. Depois eu vou conversar com as duas. Tá com febre ela. É de você que a gente tá falando. Vai. Não, ela é da hora. Não, como posso falar, não sou muito próxima dela, mas pretendo... Você tá tão pertinho. Alguém chegou, ela falou. Eu acho ela gente boa e acho que ela se comunica muito bem. Certo. Já foi lá. De quem? Da Yara? É. Eu acho ela incrível. Linda, perfeita, amada. Me deu super bem com a Yara. É isso. Eu gosto dela. Não, você me... Ela é legal e muito bonita. Ela é maneira. Ela é muito legal. De boa, é que é isso? É muito da hora. Yara. Quem é a Yara? Eu. Essa aqui, ó. É da hora também. É a fechamento. Certo. Aqui. Eu acho a Yara uma forte pessoa. Uma pessoa que tem um coração muito bom. E é isso. Eu gosto muito dela. Chegou mais gente. Eu também quero fazer. Vitória. E é isso, mano? Você já falou da Yara? Não. Achei a Yara da hora e ela é doidinha. Mas é um doidinha bom, sabe? Aquelas pessoas engraçadas que é doidinha. Certo. Ela é legal. Nossa. Ela é fofinha. Eu gostei dela, gente boa. Gente, uma meiguice de pessoa. Ela é surreal. Muito linda, incrível. Ela é fofa, gente. Todo mundo chama mais fofinho. Gente, muito. Ela é fofa, gosto dela. Fofa também. Gente, é louco. Ela é mil graus, gosto muito dela. Adivinha, não é? Não é? É a Vitória. Ela é da hora. Vixe. Ai, você tá pegando o pulo, tá pensando em que ela já. Ela é impressionante em que ela já valeu. Vai, a Vitória é essa aqui, ó. Ela é da hora, bonita, cheirosa. Cheirosa? Não falei nada. Vitória. É, gente boa, fofa também. Já falei. Você falou faz, rapaz. Falou pra ela. Eu falei que eu gosto dela, ela é da hora. É o jogo do elogio, irmão. Ela é da hora, pessoa bacana. Ó, quem que já foi todos? Fala você, Douglas. Elogio. Ah, o Dupus é da hora. Gosto dele, mas ele é meio, sei lá... Não, jogo do elogio, irmão. Elogio. Ah, entende. Entendeu? Mas ele é da hora. Ellen. Ah, ela é minha tortinha, mas é da hora. Todos os homens. Rapunzel. Ah, também gosto da Rapunzel, é da hora. Gi. Ah, maravilhoso. Da hora também. Teles. Ah, Teles teria o que falar. Ele é incrível. E Ara. Também. Vi. Também. É o que nós parou aqui, né? É, sim. Ele não tem muito o que falar, é que ele não come venda com todo mundo, né? Falei, já falei com o Geraldo, Jair. Jair. Douglas. Faixa preta, meu cria. Ellen. Não gosto dela. Não vale, fala dela. É, tá divertindo. Eu amo ela, mano. Acho que é demais dela. Rapunzel. Não conheceu ela. Pode falar bonita, gata, pode falar. Mas ela é bonita, maneirinha. Tá. Gi loira. Também legal. Tênis. Muito chato. Simpática, mas... E Ara. Fofinha, gosto dela. Eu amo ela. Ruivinha. Ah, que fofo. Também, gostei dela hoje. Que fofo. Falta lá de mim. Eu ia dizer, todos esses que eu falei, ó. Vai, Douglas. Douglas, é da hora. Rapunzel. Ela é legal. E a Helen. É, a cabeça. Ela é estranha ainda. É, a Helen. Ela é que é a poicinha, Helen. É elogio só, irmão. Ah, da hora. De loiria. Legal. Tênis. Tênis é parceira do meu grau. Yara. Minha prima. A Tênis, a Tênis. Você quer a Yara? Yara. Ah, todas as minhas primas aqui, né? Yara. Yara. Você é louca, Yara. É incrível. Colher de trabalho. Colher de trabalho, Fé. Vitória. Vitória, fofo. Pronto. Todo mundo falou da Vitória, já? Já. Agora é a Japa. Ah, não. Fô. Ah, você falou da Vitória? Não. Fala aí, então. Eu acho, eu sei lá. Ué? Tem alguma indiferença? Não, nenhuma. Tem por que se... Se... É porque só você queria ser a voz da gravada. Não, nada a ver. Ela falou que... Sei lá, ela na dela e eu na minha. Não teve um convívio ainda, as duas juntas? Não. Então agora você vai cortar a cebola com ela, vem. Não. Vai. Vai resolver. Se tem alguma indiferença, vai resolver. Não tem nenhuma indiferença. Mas vão se conhecendo. Fala com ela. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Isso. Pronto. Bonitinhas. Japinha. Vamos lá. Fale da Japa. Ela é muito fofa. Fale da Japa. Nossa, a Japinha é meio grossa. Aqui. Andar no metrô. Nossa, aí é muita resenha andar com ela no metrô. Vim com ela pra cá. Só pra falar elogio. É só risada, mano. Só risada. Beleza. A Japinha é muito fofa, cara. É um amor de pessoa. Me identifiquei muito. E muito linda. Trabalha muito bem. A Japinha é muito fofa, muito legal. É um amor de pessoa. Certo. Ela é muito fofa e muito simpática. Eu gosto muito dela. Ela é muito fofa, maneira. Mas é muito bipolar. Dona dela fecha a cara. É, não é verdade. É verdade. É o Elogio, calma. Desculpa, então. Ela é boa. Ela não é bipolar. Ela é linda. É muito legal. Vai. Fofinha e legal. Ela é incrível. O que é? Ah, é Japinha. Japinha? Ai, fofinha demais. Incrível. Muito fofa. Eu amo a Japinha. Se faz de salsa, mas não é. Hã? Isso era isso. O que ele falou? Ela se faz de salsa, mas não é. Ela se faz de salsa, mas não é. É elogio, parceiro. Ah, então. Ela é fofinha. É ovelha que tá além. Simpática, muito bonita, fofa. E legal. Muito fofa, legal. Japinha. Eu acho que ela é um amor de pessoa. Me dei super bem com ela. Gosto muito dela, muito. Tá cortando a cebola? Não. Então vai cortar. Almeida com o celular, mamão. Vai. Agora fala o próximo. Quem que é? Próximo. Eu. Lucas.